Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Evangelho e Vida da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, com muita alegria aqui estamos para, nesta semana, apresentar o programa, que vai falar de um tema muito importante que se encontra nas páginas da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 13, que se chama Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, desenvolve alguns temas ao longo das páginas deste capítulo, e nós vamos abordar os itens 9 e 10, que tratam de um assunto que eu particularmente considero valioso, nos ajuda a estabelecer algumas distinções e, ao mesmo tempo, orienta a nossa relação em sociedade, para ajustarmos as nossas relações, para agirmos em sociedade de uma forma mais sensível, mais equilibrada, mais justa, mais solidária, mais compassiva. O texto, que é o primeiro das Instruções dos Espíritos, o item 9, é assinado pelo Espírito Irmã Rosália, mensagem recebida em Paris, no ano de 1860. E a autora começa, naturalmente, se referindo ao mestre Jesus de Nazaré. Amêmonos uns aos outros, e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Esta é a regra de ouro da moral de Jesus, que cria uma regra simples, mas muito difícil de ser vivenciada, de ser aplicada, que vai regular as relações humanas, nos variados contextos sociais. Parte da experiência da alteridade, olhar o outro como um sujeito singular. Aquele com quem nós interagimos em sociedade não pode representar um estranho, um alienígena. O outro é alguém próprio, singular. Tem a sua história, tem a sua biografia emocional, tem os seus sonhos, suas limitações, seus defeitos, suas virtudes, qualidades, suas esperanças, seus motivos de revolta, de ódio. Cada um é uma história. É olhar o outro de forma própria, singular. Essa é a base, é a experiência que Jesus nos ensina. Por isso, eu vou fazer, na relação com o outro, aquilo que eu desejaria que ele me fizesse. Não se fala aqui da experiência do egocentrismo, aquela visão centrada na minha pessoa, no meu desejo, na minha expectativa. Eu vou fazer com ele porque eu quero que ele faça comigo. Não é disso que fala a moral de Jesus. Esse ensinamento coloca o outro como alguém que, por ser alguém, tem que ser respeitado, tem que ser considerado. E se eu quero ser respeitado, é claro que eu devo respeitar, porque o respeito é uma necessidade no campo das relações humanas. Não é para que eu seja respeitado. É porque respeitar é necessário. Por isso, a mesma autora vai dizer que toda religião, toda moral, se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, ela prossegue. Se essa regra, ou se essas duas regras, na verdade, fossem plenamente vividas, aplicadas, no mundo, todos estaríamos, de certo modo, felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, ela prossegue, não mais pobreza. Porquanto, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríais, nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Amigo ouvinte, quando ela usa a palavra pobreza, ela não está usando uma metáfora. Ela fala da carência material, social, a falta do pão, do alimento. Porque se, no contexto da nossa sociedade, se esses preceitos fossem observados, quais são esses preceitos? Amêmonos uns aos outros, é a regra do amor. E façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles, é o princípio da justiça, do respeito, da alteridade. Então, se esses dois preceitos fossem observados, teríamos, por um lado, no campo dos fenômenos emocionais, das experiências subjetivas, ela quer dizer isso, eu penso, teríamos alegria, seríamos mais felizes, sem ódios, sem ressentimentos. Mas ela sai do campo subjetivo, psicológico e, em seguida, e sem metáfora, como dissemos, ela vai falar da pobreza. E ela toca numa questão que é social, socioeconômica, que, a propósito, aparece também nas páginas da obra O Livro dos Espíritos, Leis Morais, quando lá está dito que, em uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém morre de fome. E é preciso entender isso. A benfeitora espiritual aqui nos fala exatamente a mesma coisa. Não haveria mais pobreza. A pobreza é resultado de um processo social e isso precisa ser visto e tratado adequadamente. Porque, se um espírito precisa experienciar, no processo encarnatório, todas as dificuldades que envolvem uma vida de muitas carências econômicas e sociais, ele vai escolher um país que permite isto, não, num país que está organizado de outro modo. Por isso, ela fala, não haveria mais pobreza. Por quê? Aquilo que sobra na casa de um alimenta muitos pobres. E não enxergaríamos mais, usando as palavras dela, nos quarteirões sombrios do mundo onde ela habitou, na última encarnação, mulheres pobres, arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então, ela faz aqui um comentário importante e propõe uma reflexão para todos nós. O mundo, conforme está configurado socioeconomicamente, tem a ver com a não observação dessa regra. Amar o outro, amar a si, amemo-nos uns aos outros, na verdade, e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Como ainda não conseguimos aplicar esses preceitos, temos hoje no mundo tantas dificuldades, tantos problemas. E, em seguida, ela leva essa experiência social, compassiva, de ajudar o outro, ajudar o próximo, para o plano da realidade espiritual. Quando ela diz assim, Não é uma relação de troca, eu vou te ajudar, eu vou prestar um serviço aqui e agora, para experimentar o júbilo, a alegria no além. Não é disso que ela fala, mas ela relata a experiência pessoal. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na última existência, me fora dado servir, três pontos, depois da exclamação. Então, ela reforça, seja a partir de um horizonte de compreensão humana, seja a partir desse horizonte mais amplo da experiência espiritual, por qualquer que seja o caminho de compreensão, essa experiência de olhar para o outro de uma forma mais sensível, mais acolhedora, mais compassiva, traduz de fato uma condição espiritual adequada, saudável e, ao mesmo tempo, essa sensibilidade pelo outro. E é nesse momento que ela aborda a diferença entre a caridade moral e a caridade material, que normalmente nós pensamos em caridade como algo que habita o universo dos possíveis serviços que você possa oferecer a alguém, mas do ponto de vista material. É o pão, é a comida, é a roupa, tudo isso é de grande valor. Porque o ser humano experimenta necessidades de várias ordens. A primeira ordem de necessidade não é que seja a mais importante, mas se pensarmos numa possível base das necessidades, nós vamos imaginar, por exemplo, a fome, a fome, a sede, o frio. Essas necessidades precisam ser atendidas e a caridade material se volta para isto. Mas ela nos convida a pensar na caridade moral, tanto que diz, desejo compreendais bem o que seja a caridade moral. Esse é o ponto do capítulo, dos itens. Que todos podem praticar e que nada custa, mas aí é um detalhe, não custa materialmente falando. Você não precisa de 50 reais ou de 1 milhão de reais para praticar a caridade moral. A caridade material vai exigir, sem dúvida, algum dinheiro, algum recurso financeiro, econômico, material. É natural isso, é compreensível. Mas a caridade moral não envolve isso. Por isso é a mais difícil de se praticar usando aqui as palavras dela. E ela vai definir. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Olha como ela define. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Ela faz um alerta aqui, amigo ouvinte. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Ela está se dirigindo a mim. Ela está se dirigindo a você. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando e falir o outro mais tolo do que ele. E ela vai dar vários exemplos disso. O que representa a caridade moral? Ela vai usar uma expressão, um verbo, que é importante nós observarmos. Consiste em se suportarem. O que será que significa isso? Aliás, se suportarem umas às outras as criaturas. Ela nos coloca diante, imediatamente aqui, diante da relação humana. É eu com o outro. É você com o outro. São as relações humanas. É o que é de mais complexo. Dentre todos os fenômenos da vida, amigo ouvinte, parece-nos que o mais desafiador, ou são aqueles, na verdade, que se referem às relações humanas. É conviver. Estar com o outro. Pode ser uma dupla, pode ser um trio, um quarteto, ou cem pessoas reunidas. Os desafios são basicamente os mesmos. Então, a caridade moral pressupõe a capacidade de acolher. Uma palavra que muito tem sido utilizada hoje em dia. Acolher. E acolher pressupõe aceitar. E aceitar não quer dizer concordar. Pensar diferente não é pensar errado. É só pensar diferente. Então, nós podemos acolher o outro no campo das ideias, sem concordar com o que ele pensa. Mas eu acolho a pessoa que tem aquelas ideias, que tem aquela orientação, qualquer que seja na vida, diferente da minha. Acolher no plano da convivência, no campo das relações humanas, é, por definição aqui no texto, um ato de caridade moral. É não tratar o outro com desprezo. Ela vai usar essa expressão aqui. Tende, porém, cuidado. Principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. E como é fácil a gente escorregar na rampa do desprezo. Mas como assim? Eu não desprezo ninguém. É bom, é bom a gente pensar um pouco sobre isso. Porque o desprezo é quando nós perdemos pelo outro o apreço, a consideração. Eu diria mais, isto vai evoluir para o desrespeito muitas vezes. Eu penso que essas palavras estão muito interligadas. Desprezo, desrespeito. Porque quando eu desprezo alguém de um modo ou de outro, eu não tenho consideração pela pessoa. Então, eu não acolho. Portanto, eu também não respeito. E o desprezo, ele pode ser explícito. Aquela expressão que nós sabemos fazer de olhar o outro com superioridade. Aquele olhar vertical, quer dizer, de cima para baixo. Porque nós consideramos mais importantes, com uma titulação acadêmica superior. Ou temos uma visão política muito melhor. Temos uma compreensão crítica da sociedade, do mundo, do ser humano. E por isso, eu penso muito melhor do que você, do que o outro. Eu tenho mais dinheiro que você. Eu moro num local que é considerado muito nobre. Portanto, um local bem superior ao local onde você mora. Por isso, eu posso me sentir melhor que você. E outras tantas formas possíveis de nos sentirmos acima do outro. Ou esquecermos que o outro, independente de qualquer titulação, condição econômica, classe e assim por diante, merece o nosso apreço, a nossa consideração, o nosso respeito. Amor é diferente. Admiração é diferente. Mas o respeito pela condição humana, nós não merecemos perder em relação ao outro. Por isso, é também caridade moral, tratar o outro com respeito, com consideração. O desprezo, nós falávamos, ele pode ser direto, explícito, mas pode ser sutil. Às vezes, um olhar despreza muito mais do que entre as palavras ofensivas e gestos e ações diretas em relação àquela pessoa. O olhar tem o poder de estabelecer o corte, a falta de apreço, a falta de consideração pelo outro. É o olhar de desdém, é o olhar que menospreza ou despreza o outro. E isso é uma questão muito séria. Portanto, a maior dificuldade entre todos nós, a irmã Rosália assinala isto aqui, O maior desafio não é a caridade material que tem o seu valor, sem dúvida. É a caridade moral, porque ela envolve necessariamente todos esses processos mais complexos e mais desafiadores. O item 10, que é assinado por um espírito protetor, Lyon, 1860, desenvolve exatamente a mesma ideia. E começa com uma pergunta que é fundamental. Como hei de fazer caridade se, a miúde, quer dizer, se muitas vezes nem mesmo disponho do necessário? Isso é uma pergunta válida, uma pergunta legítima. E a resposta é clara, amigos. De mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. E ele vai dar vários exemplos aqui. Por pensamentos, nós podemos orar, nós podemos emitir um bom pensamento, porque pensar tem muita importância. Nem tudo que pensamos vai acontecer, aliás, felizmente. Como ele fala, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Observe o amigo ouvinte, que os amigos espirituais têm um olhar muito sensível para o pobre, como Jesus. A vida inteira ele fez isso, quando esteve aqui conosco diretamente. O olhar para o excluído, o menos favorecido, os enfermos, os esquecidos, dentro daquele contexto social. Isso não quer dizer que ele não tinha um olhar acolhedor para o rico e poderoso, não é isso? Mas, em nenhum momento, ele esqueceu os invisíveis dentro do contexto social. Nunca deixou de acolher, de maneira muito significativa, aqueles assinalados no contexto social, pela marca da exclusão e do abandono e do esquecimento. Em nenhum momento, Jesus esqueceu desses sujeitos naquele contexto social. E essa palavra é colocada intencionalmente. Ele tornava cada um um sujeito próprio, uma criatura singular, com uma história, com uma visão de mundo, um espírito em evolução, por isso, merecedor do amor, da compreensão, do acolhimento. E como fala aqui, o espírito protetor, por pensamentos, por palavras, por ações. Por palavras, nós vamos acolher os companheiros de todos os dias, dizendo àqueles que estão em desespero, àqueles que azedaram o ânimo no contexto das suas privações, e que blasfemam o nome do Altíssimo. Estou usando palavras aqui do texto. Falando algo positivo, como, por exemplo, eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas isso mudou. Então é preciso desenvolver uma palavra que consola, que orienta, que esclarece. E por ações, naturalmente, é através dessa relação direta, promovendo algum conforto, algum bem-estar. E, encerrando, amigo ouvinte, eu cito a última frase do item 10. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito. Reuni-vos todos sob essa bandeira, e tereis ventura e consolação. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. E até breve, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. 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 Obrigado.